Gente, bom dia, já estamos aqui no aeroporto logo cedo, estamos indo para São Paulo, trabalho, graças a Deus, estamos trabalhando muito com projetos novos para vocês, projetos muito bom, que a gente não pode contar agora a vocês, mas só que vocês vão, essa escada é rolante, essa escada tem que ser rolante, ai, oxe, estou passando, que ela estava parada e agora começou a rolar, sim, gente, quando chegar em São Paulo, falo com vocês, viu, porque tem uma coisa que eu odeio, é andar de avião, não gosto, gente, não gosto de jeito nenhum, eu viajo, mas eu não consigo dormir, o Davi vai roncando do meu lado e eu não durmo, eu, ai, pego nenhum olho, gente, vocês lembram que eu estava em São Paulo semana retrasada ou foi passada, foi retrasada, eu acho, eu gravei um vídeo com o Davi lá, eu disse, a gente estava em um flat alugado e eu disse ao Davi que tinha conhecido um boy na internet, porém eu não conheci ninguém, mas eu disse ao Davi que eu tinha conhecido um boy na internet e que esse boy estava indo lá para o flat e mandei o Davi se trancar no quarto enquanto ficava com o boy na sala, porque o nosso flat era quarto e sala só, eu falei, Davi, se trancar aí no quarto que eu vou pegar o boy e vou trazer o boy para lá para ficar com ele, só saia quando eu mandar, sendo que esse boy não existia e eu desci, o Davi se trancou no quarto e eu subi, subi sem ninguém, sendo que na cabeça do Davi eu estava subindo com alguém e eu trolei o Davi, eu fingi que esse cara estava fazendo uma maldade comigo, gente, gente, vejam essa resenha agora que eu vou mostrar para vocês acompanharem, gente, eu ri demais, eu ri demais, vejam nos próximos stories. Ei, não, pera, não! Davi! Davi, abre aqui, Davi, logo! Não, pera, não, pera, não, pera, não! Ai, minha gente, eu tô chorando, repara. Tu ia morrer. Se o Pinto fosse um cara aqui mesmo, que era muito puto, eu tava no banheiro, o cara ia esfaquear ela todinha, ele ia ficar ali, olha. Eu só ia sair com o menino e chegasse. E o quê? Ela ia por um branco, olha pra frente. Ouvir a gente, ela abriu a porta e ficou segura. Por que tu abriu a porta? Eu achei que o cara tava com ar. Tu escondei meu telefone. Eu tô branco, não dá pra frente. Ai, meu Deus. Ouvir a gente, ela fica bem assim na porta, olha, a bichinha. O que é meu celular? Eu não gosto de pegar essa coisa, não, que eu passei pela sua. Eu não gosto de pegar essa coisa, não, que eu passei pela sua, assim, viu? Ô, mulher, vem com a tua própria porta e ficou segura. Eu fiz quando eu tenho a porta. Ela ficou assim, meu. A gente tá assim com a preste, olha. Ali eu vou fazer o quê? Como foi? Como foi, Daniel? Eu achei que eu tô tremendo ainda. Eu achei que o cara tinha entrado, tinha entrado um cara aqui e tava com a arma. E tu dá vida, eu digo, pronto. Eu acho que eu tô tremendo. Eu digo Deus. Eu digo Deus. Pela alma de Cristo. Pela alma da minha mãe. Ai, meu Deus. Gente, vem cá. Tu não ia abrir a porta não, ela? Ia, não. Eu fui esconder meu telefone. Eu não ia, não. E eu não sabia nem que ligava a polícia Que a polícia é de São Paulo como eu Eu vou até botar o nome da polícia aqui Porque ela é doida que se roube com qualquer cara Ai meu Deus Gente, vocês acreditam que eu projetava assim Tá viajando com o meu trabalho Sério, gente Eu projetava isso Já tá ali, mulher Tirando foto, tá tão feliz A gente bateu um milhão dela E eu também tô feliz por ela Olha só, o céu de uma saída sem conteúdo geral Tô postando coisas aleatórias Mas tô muito feliz Que o meu amigo está de volta Com um milhão de seguidores Engajamento assim no céu Ah, isso é muito bom, gente Sério, muito bom mesmo Vamos viajar Quando chegar lá no destino a gente fala com vocês, viu Beijo Obrigado pelo carinho de todos Tchau, tchau Tchau, tchau